Comandante né, comandante não aparece aqui, vou banir o Aldebo de vida, estamos pegando vaquinha, caímos, que ridículo, querendo enfrentar no ban triplo aí, ficando fazendo o ban monoban Ok, o que a gente vai fazer aqui? Shijima, galera, vocês vão ver como é que funciona o combo do Shijima Muitos de vocês pediram essa estratégia aqui, como é que funciona aqui o Shijima Eu vou passar o Yoga Dourado né, pra dar ataque no Shijima, vou ter muito contra-ataque aqui, muito contra-ataque mesmo O que eu não gostei desse combo, o Shijima ele não ativa ataque em todo mundo no contra-ataque, porém ele vai colocando a marca em todo mundo Então ele vai aumentando seu dano, aí de boas nesse quesito Mas vocês vão ver como a receptividade não é tão legal assim Vou colocar aqui Mas já dá pra colocar em quatro né, aí o que você vai fazer? Ah lá, ele já colocou aqui o Ungio né, a Nata, ele vai colocar no Albasca Aí, na vez do Shijima, você vai colocar em quem no ataque, tipo Juni, tipo Saori Né, então vamos colocar aqui A Juni né, que é demônio Aí ele atacando todo mundo Tá vendo, o dano dele só vai aumentando, cara O problema não é ver se o Suki On, cara, ver se o Suki On Vamos ver o que o Suki On vai fazer, faltou uma Persephone aqui Embora ele tá com bastante dano nerfada aqui por causa do Albasca, eu não sei Aí, nessa situação, eu já posso trocar Aí ó, agora também tomou, contra-ataque da Sasha Vou deixar ele visível na próxima Aí o que que acontece nessa situação aqui Ah, tá vendo que o contra-ataque não deu assistência a todo mundo? Isso aí que é a Zika O problema é que se eu resetar ele aqui Eu vou ter que resetar o Tanato na próxima vez Então vou gastar energia, é, deixar a energia retida aqui Eu vou dar o Ungio em mais alguém aqui com ataque básico Se não tá com o Ungio, puxa um Eu vou dar praticamente todo mundo com o Ungio, saca? A gente esconde a Sasha Deixa eu ver depois da Saori A Saori pode tirar minha invisibilidade, né? Ah é, eu posso dar outro Ungio aqui, né, velho? Quem ainda tá com o Ungio? Tá você aqui, ó Pronto, Ungio em todo mundo Vou colocar no Albasca agora, já que todo mundo já tá com o Ungio Eu tenho, deixa eu ver, o Tanato, o Saori, a Batca dele e o Shijima Ah, meu Shijima joga primeiro, aí eu escondo depois Eu tenho que lembrar de fazer isso Vamos lá Tá curando aí, eu sei que tá nerfada essa cura da Artemis, mas tá curando Ah, é isso aí Aqui eu já posso colocar também uma vitória abençoada na Sasha, né? Já que ela me coloca revive Então a interrogante do Gaia Se eu funcionar, traz muito pra quem você ama Não faço atenção Com muita sorte Segura Eu nauinço Beleza O avatoca Eu acho que o Saori Que então Tigre E ainda Se eu gostar Se eu gostar Que você gostar Aqui eu deixo por uma estratégia com a Albafka, saca? Vai ser obrigada a jogar no Albafka, mas vou esconder por via das dúvidas. Então aqui eu já vou atacar todo mundo, todo mundo de hongi, cara. Esse divino aqui, ele tá tipo muito foda, então vamos lá. Olha esse dano que ele tá causando. Ah, deixa... Não, mas que dano é esse que o Tainate causou ali, véi? O Tainate tá bufado por quem? Certo. 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 Estou enchendo a barrinha ali do Tainate forever, né? O lance aqui é o seguinte. Tão 100 linhas. É... Tão 100 linhas. Tão 100 linhas. Rediveu ele. Ué, não é preciso ter usado o Redive? Ah, pelo menos congelou, né? Não, não é preciso ter usado o Tainate. E a gente reserva o Tainate. Aqui a gente vai ter que abrir o portão do Shijima, porque o negócio é que cai demais, né? Atena no Kekkaai. Ah! Vamos lá. Tainate. Tainate. Vou colocar os veneninhos todos de novo. É, agora não sobrou energia. Vamos usar a cura. Beleza, vai curar agora. A mensacha... Espera aí. A mensacha 5533. Tadinha. Vai curando. Vai curando, porque como tá no Albafka, né? Ele vai fazendo muito o ataque do Kekka. Fica bufado. Cara, olha essa vida do... Tadinha. Mas o Shuchu vai dar kill, cara. Ah, não. O Shuchu deu kill, velho. O Shijima é Tank né galera, o Shijima é Tank, ele vai atacar. Ah não, mas ele também atacou ali e reviveu também, cara, faixa perfeita. Agora deu menos dano, agora a gente vai aqui ó, aqui todo mundo. A gente vai dar o nosso ataque ao OP da Sasha, só que ele tem um Shun demônio né. Ainda mais aqui o ataque ao OP da Sasha, todo mundo ataca junto. Ataca ao OP da Sasha de novo, só socando veneno em todo mundo, a Sasha vai falecer agora, coitado. Não vai aparecer não. E aqui a gente vai colocar... É não tem, tem que ser o Obafka né velho. Poderia fazer aqui para tankar. Mas o Obafka é uma condição de vitória nossa, então a gente vai colocar no Shijima mesmo e vida segue. Tank se vira para tankar Shijima. Ok Ar Blaze Not군 Palavra Palavra Southern ião Palavra Rodada quatro, vou colocar aqui em Legend O que é que ela está colher? Que option Que Background Mt Min además Motor Eu não sei se o Shijin... Ah, o Shijin vai sobreviver porque ele tá com uma vitória abençoada, né? Ó, que luta, hein? Que luta essa, hein? Beleza, abrimos o portão aqui. Ficar aqui do Sukiyo não sobrou as energias, vamos ver, né? Eu tô deixando a cura do cara nerfada ao máximo com esse tanto de ataque aqui do Albafka. Ah, mas agora ela vai virar pó, né? Minha Artemis. É, a Buda segue. Ainda gastam de energia. Sei lá, né? Vai que acontecesse um milagre aí. Ah, eu posso colocar aqui também, ó. Ah, ele tá com a vitória abençoada, eu posso colocar a imortalidade nele também. Eu vou colocar a imortalidade nele, beleza. Vamos continuar aqui no combinho. Ó, o sangramento já arrebentando ali o nosso menino. Se a Júnior falecer vai ser... Glória é Athena. Ou Glória é Sasha, né? Toma aí um Zinho. Ah, ele tá jogando? Como assim ele tá jogando? Ah, ele tá jogando. Ah, ele tá jogando. Uma foi, uma foi. O importante é isso. Ah, e quem que ele vai mandar embora? Beleza, tanquei. Cara, olha esse engramento. Olha que partida de X-Gima é essa, galera. A gente vai continuar aqui pra não tankar muito o nosso dano, né? Vamos de novo aqui no foco. Vai esse plano aqui. Vai lá no X-Gima. Vai, vai lá no X-Gima. O que é o Júnior? Ah, é o Júnior? Não é o Júnior? E aí, vamos continuar com a cura mesmo. O Júnior? Nossa, eu diria que o Shijima ia jogar tanto assim, galera Será que você fosse um outro personagem que já teria vencido mais fácil? Virou lenda ali também Vamos acertar aqui então a alta moça Nossa, olha esse Shijima aí Cara, essas gameplays você só vê aqui, galera Só vê aqui Só vê aqui Então esse aí é o combo do Shijima Pegando um pouquinho de vaquinha, que o cara foi de platina 1 importado Bem mais importante é a demonstração dessa combo que eu não gostei Mas pra quem é fã de Shijima, tá mais uma sugestão aí E 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 aí Legenda por Sônia Ruberti